Viver tem remédio? Essa foi a indagação que permeou os debates de uma das mesas realizadas pelo CFP na tarde de sexta-feira, durante o nono COMPSI. A mesa foi conduzida por Loiva De Boni, do coletivo ampliado do CFP, Bruno Emerick, da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, e pela representante do CFP no Fórum Nacional de Medicalização, Carolina Freire, que falou sobre o evento. Sociedade é essa que a gente está vivendo, em que as práticas psicológicas estão muito voltadas ainda para o modelo organicista, e a gente parar, né, no momento em que se discute um DSM-5, em que se discuta em práticas, políticas públicas, e aí poder olhar e falar assim, opa, que ciência é essa, que modos de vida são esses, e problematizar para dentro da psicologia formatos outros de vida que não a medicalização, seja através do excesso do remédio, ou seja, através do excesso de práticas organicistas, que a gente está esquecendo, né, do brincar, do sofrer, do direito ao sofrimento, como saiu de uma fala de uma pessoa que assistiu à mesa agora, do direito ao sofrer, do direito à tristeza, assim como o direito à alegria, às brincadeiras, então a gente precisa estar atento a isso. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia. Música Música Música